Olá gurias e gurias, tudo bom? Tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha motor racer particular Hoje, vocês viram aqui, fazendo minhas tatuas Minha mãe está super feliz, né mãe? Só que não E aí a gente vai lá, a gente, eu vou lá Minha mãe vai me levar só E é isso, estamos no posto Regional do Rio Grande do Sul Não é tangerina, até mexerica, é bergamota, gente Gurias e gurias Meu Deus Estou indo embora Oi gente, eu estou aqui É a Ariel, né? Estou aqui com a Ariel, ele que vai fazer minhas tatuas Estou ansiosa, a gente vai só colar agora Mas eu já estou muito ansiosa Escolhendo os desenhos Não sei se vou mostrar para vocês antes, mas Aguardem Ai, vai começar daqui a pouco já Fiz as marcações Deixa eu mostrar para vocês no espelho, pera Ó, tem essa aqui Tem essa daqui E essa aqui por enquanto Vão ser cinco, mas a gente vai fazer essas aqui por enquanto Estou pronta já Vamos lá Ai, olha esse barulho que está me deixando na foto agora Vou gravar para vocês a minha reação Eu vou começar pela que dizem que é a mais dolorida E ai? Ah, de boa Agora eu vou fazer de verdade, tá? Uhum Nossa, não me assustaram a nada Juro que eu ainda nem senti nada direito Se apavoraram Tá? Gente, muito sereno Façam Aquelas nem comecei direito Ace? Bom, fizemos mais uma Ó, duas já foram Uuu, uuu creatures Agora a gente já está indo para a terceira que é essa daqui, ó Estou indo para a terceira Terceira. Vamos gravar. Gente, vou mostrar pra vocês aqui o espaço enquanto a gente tá vendo as outras fatagens. Ó, eu fiz a terceira. E, ó, o nome de Ginny, Tatu. A moça pra vocês entrando. A gente entra aqui, aí tem as coisinhas pra eu botar no pé, bem, bem protecto mesmo. Aí tem todas essas cabinezinhas que eles fazem. Tem vários tatuadores aqui. Ó, aí tem aqui. Olha, olha as cadeiras, ó. Eu adorei. Aqui que é onde eu tô fazendo. Tem todos os quadros certificados deles, muito chiques. Ó. Não vou mostrar pra vocês, não se preocupe. Um espelho aqui. Um espelho aqui. Super vista. Aqui, ó. Aí tem essa parte aqui, ó. Tem um cafézinho, chiquérrinha. Tô tomando minha água porque eu não gosto de café. Nem de criança mesmo. Olha minhas unhas, meu Deus. Coro linda. É, mas eu vou tirar a carta, né? Calma. Claro. Amei por passar. Estamos agora fazendo a outra, que essa aqui eu não tinha referência. Inventei a coisa e a gente tá fazendo. Não, só falta a última já, mãe. Olha a marcação da última. Ela fica muito legal. Olha que linda que fica aparecendo. É tanta tatuagem. É, muito tatuada. Mais uma foi, foi a última já. Gente, tô indo embora. Tô indo ali pegar o Uber agora. E aí, tô muito feliz. Tanto porque não doeu nada, e porque eu tô muito feliz com o resultado. Ficou muito lindo, tipo, muito. Ai, eu amei muito. A menina tatuada chegou em casa. Gente, sério, eu tô muito feliz. Já falei pra vocês que eu tô muito feliz. E aí, agora eu vou botar um biquíni, alguma coisa, pra mostrar todas as tatuagens pra vocês. E aí, depois desse vídeo aqui, esse vídeo vai sair hoje, sexta-feira, vocês vão lá no meu Instagram, que eu vou mostrar as tatuagens pra vocês com mais detalhes e vou falar o significado delas, de cada uma delas. Então é isso. Vamos lá. Bom, gente, então, vou mostrar pra vocês essas tatuagens. É, eu tô apaixonada por elas, sério. Eu fico toda hora no espelho assim, galera. Ó, vamos começar pelas duas braços, tá? Essa aqui eu escrevi... Essa... Essa... Sigla aqui, né? O que é ave. Amém. Strong. Eu adorei ela aqui de longe. Ela parece tipo um código de barras. Eu amei. Eu adoro essas... Adoro. Aí eu fiz... Esse go aqui, ó. Que eu sempre quis fazer. Tipo, essa aí é da costela, uma costela também. Elas são as que eu... Eu sempre quis fazer. Tipo, as que eu mais queria há mais tempo, no caso. Daí eu tenho a da costela. Que tá escrito... Amar. Que o A é uma onda. Ficou tão lindo. Daí eu tenho essa do braço. Que é a letra de uma música da One Direction. Que diz... Where you belong. Belong. É... Como eu disse, se vocês quiserem saber o... O significado delas pra mim. É... Vou postar lá no Insta. Hoje. Lá no IGTV. Então... Me segue lá no Insta. E a última é essa daqui. Que tá escrito... To be loved. E to be loved também. É uma letra de One Direction. Ó. E as do One Direction ficam juntinhas. Ai, ficou tão linda. Ó. Essa daqui de longe. De longe. E olha. Tudo, né? Vai ficar horrível. Eu amei. Eu amei. Gente, eu tô apaixonada. Ai. Vou aproveitar pra terminar o vídeo com vocês aqui agora. Espero muito que vocês tenham gostado do meu vlog. Eu amei as minhas tatuagens. Pra quem pergunta, eu fiz as minhas tatuagens na Fijini Tattoo. Que é aqui no Rio Grande do Sul, né? Fica na cidade de Canoas, que é aqui do ladinho de Porto. É... Dos meus primos. Eu quero mandar um beijo pra todos vocês. Para o Miguel. Para o Rafa. Mandar um beijo para o Rio. Que fez as minhas tatuagens. Ele que fez foi maravilhoso. Eu amei muito. Sério. É... Um beijo pra Erika também. Que trabalhou lá com eles. Cara, foi super incrível. Eu amei muito. Eu achei que... Na verdade, eu não sei nem falar. Tipo, não esperava nenhuma dor. Mas também não foi nada que eu esperava. Não deu absolutamente... Vou dizer que absolutamente nada, né? Mas tipo... Dor, dor, não doeu. Tipo... Tu sente. Mas não doeu. Enfim. Eu quero agradecer muito a vocês por terem feito essas maravilhas em mim. Podem ter certeza que eu vou voltar. Eu falei pra eles. Tinha que ter doído pra eu não voltar tão cedo. Agora que não doeu. Eu sei que não dói. Eu vou querer fazer muita tatuagem. Ai, como é que faz? Espero que minha mãe não veja esse vídeo. Enfim, gente. Foi isso. Eu vou deixar aqui embaixo os primeiros links. São nas redes sociais do pessoal do Fijini. É... Fiquei muito feliz. Eu indico total. Mesmo assim. Tô apaixonada. Olha... Ai, gente. Olha que traço lindo. É muito lindo. Ai, sabe? Eu indico demais. Enfim. Não se esqueçam de me seguir no Insta também. Que eu vou falar lá o significado de cada tatuagem. Todas elas têm um significado. Inscreve no canal. Deixa um like pra mim. Um beijo. E tchau. Ah, eu vou deixar agora no finalzinho pra vocês. A reação das minhas amigas ao verem minhas tatuagens do One Direction. É isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.